Fala galera, bom dia! Hoje eu estou aqui na frente da Enel e vim mostrar hoje o meu repúdio em relação a essa taxa abusiva que está sendo feita, está sendo cobrada. Uma taxa dessa, pessoal, é inadmissível. No momento que nós estamos passando, vem essa agência de energia cobrar 25% de aumento. Então, meu irmão, hoje eu estou passando aqui para dar o meu repúdio em relação a essa taxa abusiva, inadmissível, porque não podemos aceitar apagar essa taxa. Quem foi perguntado? Quem eles perguntaram? De quem veio a autorização para essa taxa de 25% de aumento. Então, quer dizer, acaba a tarifa vermelha, a taxa vermelha e vem logo esse aumento abusivo. Então, os deputados do nosso estado têm que tomar uma providência, têm que vir as autoridades públicas e responder. Por quê? A maior taxa, o maior aumento do Brasil. E o aumento do salário mínimo? 6 e pouco por cento. Cadê o aumento do salário mínimo? Que não vem? Aí vem uma taxa dessa abusiva e nós não podemos ficar calados, pessoal. Todo mundo tem que fazer o seu ato de protesto, porque eu não aceito pagar esse abuso de 25%. Então, faça a sua parte, denuncie. Pensa aqui, ó, é ilegal, pessoal. Essa empresa aqui está cobrando abusivamente 25%. Não podemos aceitar. Faça a sua parte, denuncie. Faça o seu vídeo, reclame, denuncie. De todo jeito que você puder. Fica aqui meu repúdio em relação a esse aumento.